Olá amigos do blog charutos.com Hoje a nossa conversa é sobre dois charutos nacionais Vamos avaliar aí charutos de 13, 14 reais E ver qual é que é desses charutos Charutinho para o dia a dia, o pessoal pediu no blog Charutos mais baratos, mais acessíveis Então vamos lá, o que você vai fumar Roberto? Fumou um Dunaman Dos nacionais é uma das minhas marcas favoritas Mostra lá para dar um foco no... Dar um foco aqui, depois vocês vão poder acompanhar no vídeo também Um charuto bonito, um charuto sem muita complexidade Mas muito gostoso de fumar E você? Eu vou fumar um Diógenes Pointes Belicosos Os dois charutos aqui, é bom enfatizar isso Eles são de fumo inteiro, de folhas inteiras Nenhum é medium filler, é long filler E vamos botar fogo neles, ver o que a gente acha Pelo menos, a construção está bonita, não é Roberto? Ah, a construção está bonita, a cor da capa está boa Eu vou fazer o corte que o Fernando fez na última edição do Monte Cristo nº 2 Um corte mais assim na diagonal, não é? Vamos lá E a frio, eles têm um cheiro bem característico do tabaco Mata Fina, não é Roberto? Um cheiro de tabaco mesmo, não é? Então, ele chega a ser um pouquinho até terroso, não é? Mas nada... Lá no fundo, assim Nada muito... Muito expressivo, não é? Nada muito acentuado É, cheiro de tabaco mesmo Também é muito gostoso, não é? Ó, o meu já foi Ó, gente, para um charuto de 13 reais Ele tem uma construção boa, um fluxo bacana Ele não tem um fluxo solto, mas ele tem um fluxo muito agradável de fumar Aromas de tabaco, muito leve o charuto Não é um charuto adstringente na boca Geralmente você pega charutos mais baratos São muito adstringentes, né? Chega a ser agressivo na boca, né? Um retrogosto ruim Meu, eu estou sentindo um gostinho tostado no meu, viu? Maravilha, cara Isso é a beleza do nosso Brasil, aí Charutinho de 13 pau Não, mas gostoso Exatamente O retro gosto dele não deixa nenhum amargor na minha boca Vou dar uma corrigida aqui O fluxo dele é muito bom Embora ele seja um charuto de uma bitolinha mais fina, né? Vou colocar aqui o fluxo para vocês verem, ó Muito bom O mesmo charuto já começou soltinho Perfeito, fluxo E a fumaça, pelo que eu estou vendo na sua fumaça Da minha são fumaças muito densas, né? As fumaças que enchem a boca, tal Muito animadoras num charuto de 13 reais Isso é muito bacana, né? Você não precisa fumar um charuto de 50, 60 reais Para fumar algo de boa qualidade Não Então aqui a gente está fazendo essa prova hoje, né? Mostrando que tem como você fumar um bom charuto com menos de 15 reais Tem, a Daneman até tem uns charutos mais caros Mas são bitolas maiores Mas tem o sem nome também na Daneman, muito bom Muito bom também Com o charuto até que ele custa menos que 10 reais Fumo picado, certo? Fumo picado, sem nome? Fumo picado, exatamente Fumo picado Que a diferença do fumo picado e para o fumo, para o long filler É que no fumo picado você não vai ter nenhuma evolução de sabor, né? Que a folha... Vou ter várias folhas misturadas ali e no fumo No long filler você tem a evolução de sabores porque você vai estar começando a fumar o charuto Na ponta da folha, chegando no caule que fica perto da estrutura da folha do tabaco, né? Então você vai ter uma evolução de sabor E ele vai ficar mais forte no final porque você vai chegar na parte onde vai ter mais seiva da folha As partes que são um pouquinho mais grossas da folha E a ponta um pouquinho mais fina, com menos fomificações, né? Da folha do tabaco E o que você achou na força do seu charuto? Pro charuto médio ou pra forte, né? Mata fina é um fumo um pouquinho mais forte, né? Eu harmonizaria o meu com uma caixacinha ou com um bom cafezinho expresso, né? Cachacinha, um café, uma cerveja artesanal brasileira boa Eu acho que tá valendo Que são charutos nacionais, então vamos harmonizar com coisas nacionais, né? Vamos voltar daqui a pouquinho pra ver o que a gente acha? Vamos ver a evolução deles? Metade do charuto a gente já volta, gente Até já, gente Bom, gente, estamos voltando aqui Eu já tô chegando bem no final do meu charuto Eu tô na intermetade, o finalzinho Mas vamos concluir já e falar as nossas impressões sobre esses charutos, né? Pode falar, Roberto Bom, meu charuto muito agradável, gente Um charuto muito legal de fumar Um charuto, como eu já disse antes Que não deixa um retrogosto na boca É um charuto, assim, de uma potência mesmo De média pra forte Sem muitas especificações de sabor O sabor de tabaco bem acentuado E eu acho que é isso aí Fluxo muito legal E é um charuto que eu recomendo pra todo mundo aí Tanto pra quem gosta de fumar só cubano Também deveria experimentar isso daqui Que você não pode fumar uma coisa só Quanto pra quem quer um charuto mais barato pra começar a fumar É isso aí Exatamente Eu queria enfatizar desse charuto Que ele é uma bitola belicosa É como se fosse um torpedo Um pouquinho menor E é um charuto muito gostoso E pela bitola dele São charutos um pouco mais caros Porque são charutos que vão mais fumo A construção dele é um pouquinho mais complicada Você exige do enrolador Ter um pouquinho mais de experiência Então é um charuto que, vamos dizer assim É um charuto mais complexo É um charuto mais... Eu gosto muito porque você consegue controlar o fluxo Pela ponta dele Fazer dois, três cortes ao longo da sua degustação Então o charuto, vamos dizer assim Não tão pra iniciantes Mas que o iniciante pode fumar Pode curtir muito esse charuto Falando desse charuto específico Esse Diógenes Quentes Muito bem construído A cinza dele muito compacta Muito densa Não me faltou o fumo na fumada dele inteira Então o charuto que ele é bem recheado Então não foi feito nenhuma miséria de fumo nesse charuto Muito bem construído Capa oleosa Charuto assim Pra proposta dele, nota 10 Adorei esse charuto Eu acho que a gente podia dar as notas pra esse charuto Dentro da proposta de até 15 reais Então eu gostaria de dar nota pra esse charuto De 9 até 15 reais Eu acho que é um charuto que vale muito a pena ser experimentado O pessoal pediu pra fazer a avaliação desse Diógenes Poentes e do Danima Então tá aí gente Minha nota é 9 desse charuto Ó, o meu charuto também Eu vou dar um pouquinho menos só pelo tamanho Eu vou dar 8.7 pro meu Que ele podia só ser maior Mas o sabor dele é muito gostoso É um charuto muito agradável O que eu sei até de mostrar pra vocês A cinza Ela é bem compactada Dá pra pegar Super compacta Muito boa Igual a cinza de um charuto top É, mas eles são charutos prêmios São charutos prêmios nacionais Exatamente E pra quem não sabe O nosso fumo Mata Fina É um fumo que 80% do nosso fumo É exportado Pra fora Principalmente pra Europa É um fumo que tem uma alta qualidade E o que fica no Brasil Infelizmente É uma parte que não é tão prêmio Porém algumas casas Que tem as suas plantações Eles acabam guardando alguma coisa Pro mercado interno Então é muito interessante você procurar Quem tem as suas plantações E quem usa desse fumo Pra fazer os seus charutos Então vamos ficando por aqui Nesse vídeo Vamos Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do charutos.com Não deixe de assistir Os próximos episódios De rever os episódios antigos Também Importante Saber como fazer A manutenção da caixa Charutos para iniciantes Charutos que não revêm Agora Vale pro carnaval também Charutos potentes Espero que tenham gostado E vamos nessa gente Obrigado Um forte abraço Boas baforadas pra vocês Baby Dodgy Nylon Combina com você Baby Dodgy Nylon Combina com você Você, você, você A manutenção do Magna A Turma Bán por aqui A Turma Banc Obrigado.